Música 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 Party Animal Oh Who did that? Who did that? Oh O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado Olha, olha O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é esse que eu vou fazer? Não vou virar assim, só pode ser melhor Já o que é minha cabeça, só pode ser melhor E pelo cara de bebê Pela boca, só pode ser melhor Pode ser melhor Pode ser melhor Pode ser... O que é isso? Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. 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 E ative o sininho.